Vou colocar aqui um segundo software para fazer a gravação da aula, que é o Kazan. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda um chat, por favor, para aparecer aqui no cantinho da tela, porque eu vou usar o microfone para melhorar a qualidade do áudio da gravação da aula, e ele inibe a saída de áudio das caixas do meu computador. Então, se alguém falar, não sai som aqui, não sai nada de som. Então, escreve um chatzinho pedindo atenção, falando que está com dúvida, qualquer coisa assim. Aí eu tenho acesso visual ao cantinho da tela, eu vou ver que a pessoa quer tirar dúvida, eu tiro o microfone e aí a gente conversa. Nessa aula de hoje, eu queria continuar com vocês o módulo iniciado na semana passada, que trata de inversores de frequência. Então, a gente começou a aprender sobre um dos equipamentos que promove conversão de energia dentro da planta mecatrônica, no caso, energia elétrica para energia elétrica. E essa conversão de energia que o inversor faz, nos permite operar a máquina em diversos pontos de torque por velocidade. Então, o inversor vai alterar aqui, ou melhor dizendo, ele vai receber tensão da rede, igual o VA aqui, com amplitude, frequência e defasamento angulares impostos pela rede. E ele vai receber energia com tensão e corrente nesse formato da rede. E ele vai impor a máquina elétrica rotativa, alimentação e contenção senoidal também, porém com amplitude, frequência e defasamento angulares variáveis do jeito que precisar, para que a gente consiga ter qualquer torque que nós quisermos, que a máquina consiga sintetizar também, né? a qualquer velocidade mecânica, ou seja, para que nós tenhamos pleno controle do que acontece no eixo mecânico. Então, esse é o objetivo do inversor de frequência. Nós começamos a estudar uma topologia, tem mais de um possível circuito elétrico que implementa essa função. E esses circuitos elétricos, né, eles são apresentados na literatura como topologias. E aí nós estudamos, começamos a estudar na semana passada, a topologia mais amplamente usada no mundo, que é chamada de topologia VSI, o inversor por fonte de tensão. Então, ele opera impondo tensão nos seus terminais de saída. E com dois níveis, né, quer dizer que, como a gente viu semana passada, em cada um dos pontos de saída do conversor, né, que é o ponto A, ponto B e ponto C, você vai observar somente dois possíveis níveis de tensão. Por isso, o inversor tem esse nome, dois níveis, tá? Então, se você fecha a chave, vamos pegar aqui no braço, que alimenta a fase B do motor, que é o segundo braço aqui, ó. Então, se você comanda SB, se você comanda o ligamento desse IGBT, né, a tensão de saída aqui no ponto B, o potencial do ponto B com relação ao ponto central do barramento CC, estava medindo, né, os potenciais de saída das três fases, A, B e C, com relação ao ponto médio do inversor. Então, se você comanda, né, o ligamento do SB, o potencial aqui do ponto B de saída vai ser o quanto, ó. Aqui tá o ponto O, cresce, é sobre dois volts, está nesse potencial positivo aqui. Como a queda de tensão na chave é quase nula, esse potencial aqui é aplicado aqui. E esse potencial tá E sobre dois volts com relação ao ponto de referência de medição da tensão, onde a gente tá colocando o terminal negativo do voltímetro, tá? Então, um possível nível de tensão que nós observaremos na saída do inversor é E sobre dois volts com essa chave aqui ligada. Se a chave de baixo estiver ligada, essa chave aqui de baixo do braço, nós vamos impor a saída menos E sobre dois volts com relação ao ponto O, que é o segundo possível nível que o inversor consegue sintetizar na saída. Ok? Então, só temos dois possíveis níveis de tensão que ele consegue trabalhar. Bom, e nós vimos, né, que mesmo com dois possíveis níveis, é possível sintetizar em cada uma das três fases um sinal quadrado, igual esse aqui, né, essa onda quadrada presente aqui na saída do VAO, que possua um conteúdo harmônico cuja componente fundamental seja igual àquela que o controlador da aplicação deseja que apareça na bobina da máquina, tá? Então, na verdade aqui, a gente vai, a gente tá promovendo todo esse esforço com o inversor de frequência, né, pra tentar aplicar nas bobinas da máquina, né, um sinal de tensão igual àquele que é comandado pelo controlador da aplicação, tá? Igual nós vamos ver no curso de integração, ou alguns de vocês já viram, né? Então existe, no final da execução das malhas de controle do sistema mecatrônico, é produzido um comando de atuação que é esse sinal amarelo aqui de tensão, né? E aí esse sinal é passado ao inversor de frequência e, né, o que o controlador gostaria? Que existisse uma fonte de alimentação elétrica capaz de colocar exatamente esse sinal amarelo aqui nas bobinas da máquina, ou na bobina da fase A da máquina. Fase B e C seriam o mesmo sinal, né, em amplitude e frequência, porém 120 graus e 240 graus da fase A da fase A. Então assim, se existisse uma fonte de potência ideal, o controlador gostaria que esse sinal fosse aplicado nas bobinas da máquina. Só que não existe essa fonte de potência ideal, né? Então o melhor que dá para fazer é, no caso do inversor dois níveis, é embutir no conteúdo harmônico do sinal azul, que é esse que o inversor dá conta de desintetizar, ou melhor dizer, embutir, né, ou sintetizar esse sinal azul, aqui que o inversor dá conta de sintetizar, de tal forma que a componente fundamental dele seja exatamente a tensão que o controlador gostaria que aparecesse na máquina, caso nós tivéssemos uma fonte de tensão ideal, né, e nós mostramos isso semana passada, né, e vimos que essa onda quadrada aqui, ela nos possibilita alimentar a máquina com um sinal, né, que quando visto como uma soma de cossenos, ele vai apresentar na cossenoide, que tem a frequência fundamental, que é a mesma frequência da onda quadrada, né, uma amplitude igual, né, àquela que o controlador gostaria que aparecesse na bobina da máquina. Aí nós recuperamos, né, da teoria de sinais qual que seria a descrição do conteúdo harmônico dessa onda quadrada azul, que é o sinal que o inversor dá conta de sintetizar, né, geralmente o conteúdo harmônico dessa onda quadrada é apresentado na primeira aula de todas que a gente estuda transformada de Fourier, né, a gente calcular a transformada de Fourier de uma onda quadrada, né, ou descrever essa onda quadrada como uma soma de cossenos. Então, assim, ele é bem maceteado, e aí para quem trabalha muito com isso, vale a pena até saber de cabeça, né, qual que é o conteúdo harmônico. Então, esse sinal aqui tem harmônicos ímpares, tá, então vai ser uma cossenoide na frequência fundamental, um terceiro harmônico, um quinto harmônico, um sétimo harmônico, né, são cossenoides com frequência 3, 5 e 7 vezes maior do que a fundamental. A amplitude da fundamental vale 4 sobre π vezes a amplitude da onda quadrada, que no nosso caso é E sobre 2, tá, e os demais harmônicos têm uma amplitude que é igual a 1 sobre a ordem do harmônico vezes a amplitude da fundamental. Então, o terceiro harmônico tem uma amplitude que é 1 terço da amplitude da fundamental, o quinto harmônico tem uma amplitude que é 1 quinto da fundamental, o sétimo é 1 sétimo e assim por diante, tá. Bom, então, é... A gente vê, né, que até pela teoria de sinais é possível, né, com uma onda quadrada de dois níveis, alimentar uma carga com um sinal de tensão cossenoidal. O preço a se pagar é o quê? Conviver com os demais harmônicos que vão vir, né, em conjunto ao sinal que você gostaria de impor na máquina, que é a fundamental, esse aqui, tá. Bom, e aí veio uma segunda pergunta, né, que a gente queria responder, né. Primeiro assim, se era possível criar um sinal senoidal com dois níveis, né, e que atendesse as demandas do controlador. A gente viu que é possível. Mas, esse sinal senoidal, colocando aqui no desenho novo, ele é imposto, ele é garantido entre a saída do inversor, por exemplo, esse ponto A aqui, e um ponto de referência qualquer, que no nosso caso foi o ponto médio do barramento CC. Isso o inversor garante, foi o que a gente, né, é, descreveu ali em cima, através do conteúdo harmônico, é o que o inversor garante, né. Mas, o que o controlador precisa, pra valer, é que apareça a tensão que ele comandou na bobina da máquina. Aqui que tem que aparecer a componente fundamental da tensão, a tensão que o controlador comanda, pra que se exista controle de torque. E aí, nós, então, avaliamos, ao final da aula passada, né, se seria possível garantir que o conteúdo harmônico, desculpa, que é fundamental aqui, da saída do inversor, realmente aparecesse na bobina da máquina, né. Então, a gente viu aqui que esse VAO, que é aquela onda quadrada, que a gente acabou de analisar, que é o que ele dá conta de fazer de dois níveis, ele tinha um VA1, que era o primeiro harmônico, um VA3, um VA5, e assim por diante. Todos harmônicos ímpares, né. E aqui é o que nós observamos na semana passada, né, que foi a conclusão da aula. Então, aqui, ó, a gente tem um circuito, uma malha de circuito, ó, que é a fonte de alimentação, o VAO, e a gente tem duas cargas, podemos destacar duas cargas, ó, entre o ponto A e o ponto neutro da máquina, né, aqui, ó, é o VAN, aqui, e o outro entre o ponto neutro da máquina e o ponto O do centro do barramento CC do inversor. Né, e aí, por primeira lei de Kischoff, a gente garante que a tensão de alimentação da fonte, VAO, vai ser igual ao VAN, que é a tensão que a gente quer controlar, que é a tensão na bobina da máquina, mais o VNO, que é a tensão entre o ponto neutro da máquina e o ponto central do barramento CC, tá? Então, esses harmônicos aqui todos, esse sinal completo, esses cossenoides todas aqui, elas vão ter que aparecer aqui, ó, entre o VAN e o VNO. E aí, nós vimos semana passada que os circuitos das outras duas fases, que é o VBO, aqui, ó, entre a saída B e o ponto O do ponto central do barramento CC. Então, o VBO, ele também vai ser o VBN, que é a tensão na bobina da fase B, que a gente quer controlar, mais o VNO. O mesmo VNO, é o mesmo ramo de circuito que a gente viu aqui para a fase A, ó. E o VCO, a mesma coisa, né, o circuito da fase C, ele contempla aqui, ó, uma tensão de alimentação que o inversor garante, que é o que ele impõe, entre o ponto C e o ponto O, e essa tensão vai se dividir entre a tensão da bobina do motor, VCN, mais a tensão entre o ponto neutro e o ponto central do barramento, que é o ponto O. O mesmo VNO, o mesmo ramo de circuito que aparece na fase B e no circuito da fase A. Tá, então, esse ramo de circuito, VNO, é comum aos três circuitos que nós construímos aqui. E a gente vê o seguinte, ó, aqui, da mesma forma que entre o ponto A e o ponto O, né, na saída da fase A do inversor, né, que é essa onda quadrada aqui, ó. A gente tem esse conteúdo harmônico aqui de baixo, ó. A gente vai ver o mesmo conteúdo harmônico nas fases B e C, só que todo defasado de um terço de ciclo ou 120 graus da fundamental, tá. Então, o VCAA também vai ser uma onda quadrada. Tudo que a gente analisou em termos de conteúdo harmônico para o VAO vale para o VCAA. Então, o VCAA vai ser um um VC de primeiro harmônico, mais a tensão de terceiro harmônico, mais a de quinto, mais todos os harmônicos ímpares. E o VBO aqui embaixo também, tá. O VBO aqui está um pouquinho mais difícil de desenhar porque ele está no meio, mas é o mesmo conteúdo harmônico, tá. São cossenoides da mesma frequência e mesma amplitude, né. Então, aqui, pessoal, o que nós observamos, né, na semana passada? é que os terceiros harmônicos de todas as fases são idênticos entre si, tá. Se você pegar a expressão aqui, ó, que define um harmônico pela ordem dele e colocar H igual a 3, tá. Você vai ver que para a fase A, B e C, o terceiro harmônico é idêntico. Não são só da mesma amplitude, mesma frequência. Então, o mesmo refazamento também, instantaneamente, o terceiro harmônico é idêntico para as três fases, tá. E o que a gente viu que é idêntico entre os três circuitos? O V, N e O, tá. Então, o terceiro harmônico aqui tem que estar entre o ponto neutro e o ponto O, tá. Vou colocar, pode ser o VA3 que é idêntico ao VB3 que é idêntico ao VC3, tá. Então, o terceiro harmônico e todos os harmônicos de sequência zero são os os terceiros harmônicos do terceiro harmônico, tá. Então, o VA3, o VA9, tá, ou seja, 3 vezes 3, 3 vezes 5, o VA15, o 15º harmônico, todos eles são idênticos entre as três fases, tá. Então, pela primeira lei de Kishroff, né, se todas essas tensões aqui são, se todas essas componentes senoidais aqui, ó, são impostas na alimentação desse circuito aqui, ó, tá, se todas elas são impostas e o VA3, o VB3 e o VC3 é idêntico entre as três fases, né, e o VNO é o trecho idêntico, né, significa que no VNO nós teremos que ter os terceiros harmônicos impostos nas três saídas do inversor. e onde que ficam os outros harmônicos para respeitar a primeira lei de Kishroff tem que estar no outro elemento do circuito, que é no caso aqui da fase A o VAN. Então, aqui o VA1 que aparece aqui na alimentação, já que ele não pode estar no VNO, ele tem que estar no VAN, que é o único outro elemento de circuito que está no laço, né, Então, aqui a gente teria o VA1, o VA5, o VA7 e todos os harmônicos que não são de sequência zero. Terceiro, 3 vezes 3, 3 vezes 5, né, e aí concluímos a aula, né, mostrando então que se nós sintetizarmos uma tensão aqui, ó, na saída do inversor, com uma componente fundamental igual àquela que o controlador gostaria que aparecesse na bobina da máquina, caso a gente tivesse uma fonte ideal de alimentação, nós vamos colocar na bobina da máquina, que é o VAN, essa tensão que o controlador gostaria que aparecesse. Então, mesmo embora o inversor só garanta a tensão entre esse ponto aqui e esse, o primeiro harmônico, né, da saída do inversor aparece na bobina da máquina, que é o que a gente queria conferir para ver se a bobina da máquina, que é o que a gente realmente quer controlar, vai receber a tensão que o controlador gostaria que ela recebesse. E a gente está vendo aqui que sim, ela recebe, tá, então, é, a gente pode, é, usar, né, dessa, dessa solução eletrônica de potência, é, como parte constituinte da solução de controle de movimento, né, o que o inversor está pedindo, o que o controlador pedir de alimentação, pelo menos, a tensão ideal que ele gostaria que aparecesse na máquina, vai aparecer no primeiro harmônico da tensão de fase da máquina, beleza? Então, vale a pena investir na solução, porque nós vamos ter é, sucesso, né, na alimentação elétrica do motor. Bom, agora tem, igual eu comentei, né, existe um pênalti a se pagar aqui, né, se o mundo fosse aqui, né, se a gente tivesse dispositivos ideais, a gente queria que somente essa cossenoide aparecesse na máquina, e a gente tem que conviver com as demais aqui, ó, com os outros harmônicos, né, então, isso é um pênalti, é, dado aqui pela limitação tecnológica do equipamento, e que tem, é, um custo de desempenho para a máquina, né, e que custo de desempenho é esse? Né, então, a, a gente sabe, né, da primeira lei de Maxwell, que a tensão que vai aparecer aqui, entre, por exemplo, na bobina da fase A, VAN, que a gente chamou, né, na disciplina de máquina, de máquina de tensão na fase A do estator, tá, é a tensão entre, é a tensão de fase na bobina. por primeira lei de Maxwell, ela vai ser, salvo perdas na resistência, que são baixinhas, né, na resistência da bobina de cobre, ela vai ser dada pela, derivada do fluxo na fase A no tempo, tá, onde esse fluxo na fase A aqui, é responsável pelo campo pulsante da fase A, da mesma forma, a gente vai ter a tensão na bobina da fase B, que é o que a gente chamou de VBN ali no desenho, né, que vai ser dado pela taxa de variação do fluxo na fase B no tempo. E a tensão VCN, que vai ser a tensão na bobina da fase C de estator, ela vai ser responsável pela síntese do fluxo magnético pulsante na fase C, tá, e aí, pela superposição, pela soma desses três ímãs pulsantes, a gente cria o ímã girante do estator da máquina, né, que a gente apresenta no curso de máquinas. Bom, é, pra que esse ímã girante, né, também só tenha um harmônico no espaço, então a gente gostaria, idealmente, né, de chegar na máquina, né, eu vou colocar aqui um corte de seção transversal da máquina, e a gente gostaria de sintetizar somente um ímã girante, um, 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 melhor dizendo, né, um ímã girante aqui no espaço, polo norte, polo sul, com uma única harmônica, um sinal cossenoidal distribuído no espaço, tá, só que isso aqui só era possível, nesse fluxo aqui, com uma única harmônica, tá, uma única cossenoide no espaço, sem distorção harmônica espacial, isso era possível quando a gente alimentava, né, as tensões das três fases com somente o primeiro harmônico, só com a tensão fundamental, que é o que acontece quando a gente liga a máquina na rede, tá, no nosso caso, com o inversor de frequência, o que vai acontecer? O fluxo de cada fase, né, ele vai ser dado pela integral da tensão de alimentação no tempo, né, e essa tensão de alimentação, igual nós mostramos, ela tem um primeiro harmônico, colocar uma amplitude V1 pra ele, um terceiro harmônico, só fazer uma errata aqui, eu esqueci de colocar ômega 1 vezes tempo, um terceiro harmônico, um quinto, e assim por diante. E, quando a gente integra essas cossenoides no tempo, né, aqui tem sinal de menos, eu vou colocar ele aqui também, né, então quando a gente integra essas cossenoides no tempo, nós vamos obter os harmônicos de fluxo magnético da fase A no tempo, de fluxo enlaçado, né, então se você integra aqui, por exemplo, no primeiro harmônico, né, se você integra uma cossenoide dessa, o resultado vai ser o quê? Um seno, né, então vai dar V1 sobre ômega 1 vezes seno de ômega 1t. O terceiro harmônico vai dar V3 sobre 3 ômega 1, olha como que a frequência da harmônica de tensão aparece no denominador da amplitude de fluxo, né, que significa o seguinte, que as harmônicas de tensão vão produzir fluxos cada vez menores com o aumento da frequência. Vou só escrever isso aqui mais caprichado. aqui, ó, nós observaremos que a tensão harmônica que o inversor impõe, ela cria fluxos harmônicos também, né, com amplitudes cada vez menores, tá, a partir do momento que a frequência do sinal de tensão cresce, a amplitude do fluxo correlato a ele reduz, ok? mas não se anula, tá, então, qual que é o impacto disso na regulação de torque da máquina, tá, a gente tá comprando essa solução toda, né, em essência, não é pra ter o inversor, pra ter a máquina, tá, elas são necessárias, mas o que se deseja mesmo é ter o controle de torque aqui no eixo da máquina, né, que é aqui que a gente vai manipular, acionar, né, transmitir potência pra planta do cliente, então, todo esforço é pra conseguir sintetizar torque e um sinal de torque de qualidade e controlado no eixo, tá, bom, então, a presença desses harmônicos de tensão, né, oriundos da alimentação do inversor, promove impactos na qualidade do sinal de torque, né, e que impactos são esses, nós vamos conseguir apurar esses impactos aqui pelas harmônicas de fluxo que a gente acabou de calcular, né, dentro dessas harmônicas eu queria até fazer uma pequena errada que é o seguinte, a gente viu, né, que não existe terceiro harmônico aqui entre na aqui na tensão VAM, tá, então aqui tá o mesmo VAM que eu marquei ali, que a gente acabou de deduzir que não tem terceiro harmônico e aqui eu acabei integrando ele, essa parcela então não existe, tá, o restante da conclusão é toda válida, ok, do mesmo jeito, então vai ter o primeiro harmônico de tensão com o primeiro harmônico de fluxo, um quinto harmônico de tensão com o quinto harmônico de fluxo, tá, e assim por diante, bom, o terceiro harmônico de fluxo também não vai existir, né, é, o que vai acontecer então, nós teremos, né, aqui, aqui, no sinal marcado, a gente tem aqui, ó, o quinto harmônico de fluxo da fase A, da mesma forma, se a gente processasse essa integração aqui para a fase B, a gente veria um quinto harmônico de fluxo da fase B, e se a gente processasse a mesma integral que a gente fez aqui para a tensão da fase C, a gente veria um quinto harmônico de fluxo da fase C, tá, então, você tem três campos pulsantes, né, fase A, B e C de quinto harmônico, então, você vai criar um campo girante de quinto harmônico, e o que que a gente viu lá na teoria de máquinas, né, que a velocidade de rotação do imã na máquina, no espaço, ela é proporcional à frequência do imã no tempo, em cada uma das fases, então, o quinto harmônico vai rodar na máquina numa velocidade cinco vezes maior do que o primeiro harmônico, tá, e em sequência negativa, quer dizer que o seguinte, o fluxo de quinto harmônico, né, da fase A, ele vai ter uma amplitude qualquer que é a mesma para as três fases, a mesma amplitude, cosseno de cinco ômega 1t na fase A, cosseno de cinco vezes ômega 1t menos 120 graus para a fase B, e cosseno de cinco vezes ômega 1t menos 240 graus na fase C, tá, então, se você processar aqui essas cossenoides, né, as outras duas que sobraram, você vai ver que a fase C passa no pico antes da fase B, cinco ômega 1t menos cinco vezes 120 600 graus, né, então, menos 600 graus é menos 360 menos 240, tá, a mesma coisa que ter isso aqui, ó, e o outro da fase C, né, se eu tiver aqui, cinco vezes ômega 1t vezes cinco vezes menos 240, cinco vezes menos 240 é menos 1200, para menos 360, menos 720, menos 1080, menos 120, tá, então, ah, num sinal trifásico, para o qual a fase C está mais adiantada do que a B, a gente diz que o sinal é de sequência negativa, tá, e o contrário, quando a fase B é mais adiantada do que a C, ele é de sequência positiva, tá, no caso aqui, como a gente viu lá no estudo de campos girantes da máquina elétrica, é, o imã promovido pela tensão de primeiro harmônico, ele é de sequência positiva, negativa, já a de quinto, como a gente acabou de deduzir, ela é de sequência negativa, então, você vai ter aqui polo norte, polo sul, e esse imã girando para cá, né, essa é uma máquina de dois polos com velocidade cinco vezes ômega e, ômega um, tá, que é a frequência fundamental, tá, já o sétimo harmônico do fluxo, se a gente for fazer a mesma dedução, ele é de sequência positiva, tem amplitude menor que a do quinto, tá, e sequência positiva igual o primeiro harmônico, então, esse aqui seria o polo norte, o polo sul do imã provocado pelos sétimos harmônicos das três fases, tá, esse outro eu esqueci de escrever, eu vou escrever aqui, é o imã provocado pelo quinto harmônico das três fases, ok, então, o pênalti que nós vamos ter que pagar com aquele inversor de frequência naquela estratégia de modulação, né, a estratégia de modulação ela versa sobre a forma como a gente vai ligar e desligar as chaves para produzir o sinal de tensão na saída do inversor, então, com esse sinal de tensão aqui nas três fases, né, obviamente uma defasada da outra de 120 graus, a gente até consegue colocar nas bobinas da máquina um primeiro harmônico, o componente fundamental, igual o que o controlador gostaria que aparecesse, beleza, isso é ótimo, só que tem que pagar um pênalti que é refluxo criado devido aos outros harmônicos que vão aparecer aqui nesse sinal de alimentação que está apresentado nessa última análise que a gente fez aqui, ok, e aí qual que é o problema disso, né, a máquina sintetiza fluxo magnético, desculpa, sintetiza torque pela interação entre imãs, nós temos um imã do estator, você vai ter o rotor aqui, né, com o imã também do rotor ou outros, né, imãs que eventualmente sejam induzidos por essas componentes harmônicas, tá, mas se você fizesse uma análise simplista e colocasse o rotor, por exemplo, aqui com um campo harmônico sem distorção, aqui ó, o imã do rotor, polo sul e polo norte, tá, também gira, ok, o que que ia acontecer, o torque produzido aqui seria resultante da interação do imã do rotor com o primeiro harmônico, do imã do rotor com o sétimo harmônico e do imã do rotor com o quinto harmônico aqui da, da, do estator, né, então o que que ia acontecer, você ia ter torque eletromagnético pulsante, tá, o seu sinal de torque não teria uma qualidade muito boa, tá, você observaria aqui que esse torque iria pulsar, né, com o conteúdo harmônico qualquer aqui decorrente da interação entre esses imãs presentes no espaço, tá, é, esse sinal de torque pulsante, pessoal, ele compromete a qualidade de vários produtos, né, que vão ser tracionados aqui por essa máquina, tá, é, especialmente produtos onde você vai ter que moldar um corpo qualquer, tá, uma laminação, é, uma injetora de plástico, tá, porque você faz o, o esforço, né, sobre o manipulador mecânico que nasce da aplicação desse torque aqui, e se ele não é constante, você deforma a peça, tá, que a própria forma que a peça ganha é decorrente da, da, da forma de onda do sinal de torque, então, isso é um problema em várias aplicações, porque os produtos não ficam com uma qualidade de acabamento boa, e é um problema de manutenção, por quê? pela conservação do momento angular, o mesmo torque, não o mesmo, mas uma vez que você impõe torque aqui no eixo mecânico, né, nesse sentido, vai aparecer torque no estator em sentido oposto, tá, então, você vai ter um torque eletromagnético aqui no estator, né, elas vão se equilibrar pelos momentos de inércia de cada uma das peças, tá, mas vai aparecer torque no estator também, inclusive se você soltar essa máquina no espaço, né, se o rotor girasse em sentido horário, o estator ia girar em sentido anti-horário, tá, se nenhum corpo atuasse sobre ele, né, pra poder restringir o movimento de qualquer uma das partes, na verdade sim, quando a gente tá no planeta Terra, a gente tá no espaço também, não tem diferença, por isso que aqui você tem a gravidade e vai fixar os pés do motor, tá, então você tem outros agentes aqui que não vão te deixar ver explicitamente o estator girando, né, em decorrência do giro do rotor, mas de toda forma, né, você não vai ver o movimento explícito, mas o torque vai aparecer, né, você vai ter um esforço na carcaça do estator, tá, que vai promover o que? vibração, se o próprio torque do rotor é pulsante, o que aparece no estator, salvo, né, diferenças aqui de amplitude, né, e sinal, sinal é oposto, tá, você vai ter torque pulsante aqui no estator da máquina, né, se o corpo dele vai vibrar, tá, e aí, isso aqui, meu amigo, é igual praga de gafanhoto na plantação de arroz, acaba mesmo, tá, eu já vi, mas não foi, isso aqui não foi só leitura de livro, não, parafuso de fixação de pé de motor, bilongar, parafuso grosso, bilongar por conta de vibração, em motor de 5 cavalos, tá, é um trem impressionante, então assim, vai desalinhar, né, o motor saindo da base, ele desalinha com o manipulador mecânico, né, com o eixo do manipulador mecânico, você pode quebrar o eixo, você coloca esforços em direções para os quais os rolamentos não foram preparados para receber, você transmite isso, né, para toda a estrutura mecânica do manipulador, né, se for um circuito hidráulico, só fazer aquilo tudo vibrar, potencializando fadiga, né, e fadiga no circuito hidráulico, contrincar na tubulação, significa vazamento de fluido, tá, vocês viram o problema que deu com a Bacher, cervejaria, né, assim, está sob investigação, mas uma das linhas, né, que foi apresentada, é que potencialmente o fluido de refrigeração que passava nas costas do tanque que tinha cerveja, ele trincou e colocou o fluido de refrigeração dentro do líquido, tá, isso que eu estou falando, trinca em circuito hidráulico, não é bem-vindo não, tá, ali ainda está sob investigação, mas é um ponto que estava com uma linha forte, com indícios fortes, tá, eu não estou fazendo juízo de mérito, eu não sei detalhes, não estou investigando, mas é um ponto, assim, que é delicado e que o fenômeno físico é muito coerente com o que a gente geralmente espera aqui dentro dessa área de acionamentos, tá, então, é um ponto que merece atenção, ok, e merece mitigação em eventos futuros para não ter qualquer problema, então, seria bom, sabe, a gente pegar e reduzir essa pulsação de torque aqui e ter, assim, quase que torque constante, se tiver que pulsar alguma coisa, como é que seja uma mixaria, tá, o mínimo possível, ok, é muito melhor para manutenção, muito melhor para segurança de pessoas, muito melhor para qualidade de produto, todo mundo fica mais feliz, tá, bom, e qual que seria, né, pelo modelo físico que a gente acabou de deduzir, né, qual que seria o caminho, né, para reduzir a pulsação de torque, o caminho seria reduzir a amplitude dos ímãs harmônicos, então a gente conseguisse pegar o quinto harmônico reduzido, do jeito que eu fiz, pegar aqui o sétimo harmônico, reduzir mais, ou anular eles, tá, seria o melhor dos mundos, ok, tem como, né, agora olhando aqui no modelo, onde, na parte do modelo onde a gente mostrou, onde a gente caracterizou esse fluxo, tá, esse fluxo harmônico, né, qual que é o segredo que a gente viu aqui para minimizar a amplitude desses fluxos, né, seria aumentar a frequência das componentes harmônicas de tensão, olha aqui, a frequência da harmônica de tensão, ela aparece no denominador da amplitude do fluxo, então se a gente conseguisse subir a frequência dos harmônicos de tensão que o inversor impõe na máquina, a gente conseguiria reduzir a amplitude dos fluxos girantes correlatos a esses harmônicos no espaço, e aí, consequentemente, reduzir a pulsação de torque eletromagnético, tá, bom, e aí, é possível fazer isso, tem como a gente, então, aumentar a frequência das componentes harmônicas de tensão que o inversor impõe, né, ainda assim, garantindo que a fundamental vai continuar sendo imposta na máquina, onde que essas duas coisas, a fundamental tem que continuar sendo imposta para continuar criando o imã que precisa aparecer para a gente ter o valor médio do torque controlado, então, essa aqui tem que continuar existindo, nós queremos reduzir são as harmônicas de tensão, tá, então, existe, né, na teoria de processamento de sinais uma forma de sintetizar um sinal na saída do inversor que atenda simultaneamente a essas duas condições que nós mencionamos, preservar a fundamental e aumentar a frequência das harmônicas de tensão, e esse sinal é chamado de sinal de modulação por largura de pulso, tá, então, ele é um sinal também de dois níveis, níveis, você tem dois possíveis níveis, como a gente viu no circuito do inversor, eu vou repetir aqui, né, só para clareza, que aqui toda hora, assim, para entender os fenômenos, a gente tem que olhar o circuito, tá, senão a gente não consegue entender o que está acontecendo, tá, então, aqui eu já estou no barramento do cc do inversor, o retificador está aqui para trás, à esquerda, não vou desenhar um retificador para não carregar demais o desenho, tá, então, está aqui o ponto O, que é o ponto de saída, que é o ponto médio do inversor, você tem um nível de metade da tensão do barramento aqui, nessa primeira metade, esse primeiro capacitor, mais a metade da tensão do barramento cc do inversor aqui, né, e aqui a gente tem um conjunto em GBT mais diodo, que faz a função de uma chave, vou desenhar só uma chave para não carregar o desenho e para deixar mais tempo disponível para o material novo da aula, tá, aqui está o ponto A da máquina, desculpa, do inversor, da saída do inversor, que vai alimentar aqui a bobina da fase A da máquina, tá, aí vem a fase B, vou até trocar de cor aqui, para ver se ajuda a nossa análise, ponto de saída do inversor tá aqui, ponto B, e ele alimenta a bobina da fase B da máquina, e por último a fase C, é o braço da fase C com suas duas chaves conectadas em série, é o ponto de saída da fase C tá aqui, e a bobina da fase C tá aqui, ponto neutro da máquina, tá, a gente pode fazer a análise supondo ela fechada em estrela, se tiver fechada em delta, vale do mesmo jeito, a gente viu que é possível encontrar uma estrela que seja equivalente ao delta, você tira o delta e põe a estrela não faz diferença para o sistema de alimentação, então qualquer conclusão que a gente tirar aqui para a estrela vale para o delta também, bom, e aqui então pessoal, a tensão de saída do inversor que é o que ele garante aqui, que ele consegue impor, tá, ela continua tendo somente dois níveis, né, mais E sobre 2 menos E sobre 2, tá, fechou a chave de cima, vai aparecer E sobre 2 aqui, fechou de baixo, vai aparecer menos E sobre 2 aqui na saída, tá, e aí na modulação PWM a gente pode garantir, né, que com esses dois níveis a gente vai alcançar, a gente vai alimentar, a gente vai sintetizar na saída do inversor um sinal de tensão no conteúdo harmônico se a gente fizer o seguinte, ó, digamos que essa aqui seja a tensão que o inversor gosta, que o controlador gostaria que aparecesse na saída da máquina caso a gente tivesse um alimentador perfeito, ideal, cossenoidal, tá, então o controlador ia pedir, pede na verdade isso aqui, ó, fala assim, a saída do controlador é a entrada aqui do do modulador do inversor, tá, então o controlador pede isso, olha, sintetiza na fase A do motor essa tensão senoidal que eu calculei, que é essa aqui, né, não tem jeito, o inversor não dá conta de colocar somente ela, tá, então ele vai colocar no conteúdo harmônico de um sinal de dois níveis essa tensão, ele até vai conseguir colocar ela, mas no conteúdo harmônico de um sinal que é criado com dois níveis, isso vai ser garantido quando a gente sintetizar esse sinal de dois níveis, E sobre dois menos E sobre dois, através de períodos regulares, a gente vai impor os dois sinais em períodos aqui regulares, chamados de período de PWM, e em cada período de PWM, o sinal positivo e negativo serão impostos por um tempo adequado para que o valor médio dos dois seja igual ao valor que você quer sintetizar caso tivesse uma fonte ideal, tá, então digamos que o primeiro valor que a gente quer sintetizar aqui é zero, tá, nesse intervalo de modulação PWM aqui no primeiro, tá, então a teoria de processamento de sinais nos garante que é possível colocar, né, ou sintetizar um primeiro harmônico cujo valor realmente seja zero nesse primeiro intervalo de tempo, desde que a gente aplique os dois níveis, ali ó, com uma média que dê zero, então a gente vai colocar o nível E sobre 2 por um intervalo de tempo igual ao intervalo de tempo que nós vamos aplicar o menos E sobre 2, então se os dois tempos, se os tempos de aplicação dos dois são iguais, o valor médio deles é zero, tá, depois, no segundo intervalo aqui da modulação PWM, daqui até aqui, ó, se você quisesse, né, sintetizar esse nível de tensão aqui, ó, caso você tivesse um alimentador ideal, né, você vai conseguir colocar, colocar esse nível de tensão no primeiro harmônico de um sinal de dois níveis, desde que o valor médio desses dois níveis no próximo intervalo seja igual a esse nível que você gostaria de sintetizar idealmente, então como é um nível aqui positivo, né, já mais alto, nós vamos colocar comandar o inversor para que o nível E sobre 2 dure mais tempo do que o nível menos E sobre 2, de tal forma que a média dos dois aqui, ó, a média desse sinal nesse intervalo com esse outro aqui fica exatamente igual a esse nível que você gostaria de sintetizar se você tivesse um alimentador ideal. No próximo intervalo de PWM, né, você gostaria de sintetizar esse nível aqui que é mais alto ainda, tá, então nós usaremos dos dois níveis que é o que o inversor dá conta de fazer, o que ele consegue, botar dois níveis, só que nós vamos calcular o tempo de aplicação desses dois níveis para que o valor médio do sinal nesse intervalo seja igual ao valor ideal que a gente gostaria de sintetizar. então como é um valor maior do que o anterior nós vamos né colocar aqui ó o nível positivo por um tempo ainda maior do que o nível negativo tá e assim por diante tá aqui por exemplo na hora de sintetizar níveis negativos vai inverter digamos que a gente queira sintetizar esse nível aqui ó no intervalo de modulação PWM que se inicie nesse instante de tempo e termine nesse aqui né então é um nível de tensão negativo né nós então aplicaremos o pulso positivo de tensão por um tempo menor do que o tempo aplicado para o pulso negativo de tal forma que o valor médio desses dois níveis nesse intervalo de operação do modulador seja negativo você vê você aplicou o nível negativo mais tempo do que o que se aplicou positivo logo a média tá negativa tá então o que a gente tá fazendo aqui a gente tá alterando em intervalos sucessivos de operação do inversor em períodos sucessivos a gente tá alterando a largura dos pulsos né então aqui ó o pulso positivo começa por exemplo aqui com essa largura depois vem pra essa depois cresce mais aqui na frente já tá pequenininho tá então a gente vai moldando mudando a largura do pulso tá então existe aqui um nome na teoria de sinais né para um sinal que é sintetizado com essa característica isso é chamado de modulação por largura de pulso tá e todo mundo coloca a sigla em inglês que se refere a essa modulação PWM Pulse Widest Modulation tá e nessa proposta né quando a gente se a gente alimentasse o motor né impondo aqui um sinal com essa característica na saída do inversor é a gente veria que o conteúdo harmônico dele vamos desenhar aqui uma representação do espectro de frequência tá então aqui a gente vai colocar as frequências das coccinoides que se somam para sintetizar esse sinal verde ali de cima o VAO tá então aqui é o VAO no tempo e aqui embaixo na frequência e aí a teoria de processamento de sinais nos garante o seguinte que o primeiro harmônico que vai aparecer aqui no espectro a primeira coccinoide de frequência mais baixa vai ser uma coccinoide na frequência da onda portadora desculpa da onda modulante que é o sinal que a gente gostaria de aplicar se tivesse um alimentador ideal tá aí até constando os nomes aqui pessoal que se usa na teoria de processamento de sinais tá essa onda vermelha é chamada de onda modulante tá então a gente teria um primeiro harmônico aqui e o próximo harmônico no espectro vou até aqui quebrar a escala estaria em torno da frequência de modulação PWM tá então aqui ó a gente tem os períodos de PWM aqui ó né que é o intervalo de tempo que a gente vai aplicar um ciclo completo de alimentação pulso positivo e pulso negativo né e a gente sabe né que o período é o inverso da frequência tá então essa frequência de PWM aqui ela vai marcar um ponto central onde vão aparecer as próximas componentes espectrais tá então a próxima componente espectral desse sinal verdinho no tempo ela aparece em uma vez a frequência de PWM menos a fundamental e a frequência de PWM mais uma vez a fundamental ok então se a gente conseguisse fazer esse período aqui ficar bem pequenininho tá então fazer um ciclo de chaveamento aqui desses dois essas duas chaves tá com um tempo bem pequeno digamos por exemplo 200 microsegundos por exemplo a gente já tem uma frequência de PWM aqui de 500 hertz de 500 hertz não de 5 kilohertz é da 5 mil que é o inverso de 200 micro e aí a primeira componente harmônica depois da fundamental tá digamos que você esteja sintetizando um sinal ali na saída do motor fundamental de 30 hertz tá então a primeira componente harmônica ia estar 4.970 hertz primeira componente harmônica de tensão né então o fluxo magnético associado aqui da fase A associada a essa componente de 4.970 hertz ia ser igual a amplitude da tensão igual a gente deduziu ali em cima né seria a amplitude da tensão nesse harmônico dividido por 4.970 vezes cosseno desculpa vezes um seno de 4.970 vezes 2π vezes T tá 2π pra converter a frequência de récita radiando por segundo então olha aqui ó igual a gente comentou né a frequência do sinal de tensão aparece no denominador da amplitude do sinal de fluxo tá então como a gente ou se a gente né sintetizasse um sinal de tensão né com um período de PWM baixinho pra ter uma frequência de PWM bem alta tá a gente ia despencar a amplitude do fluxo harmônico que era o que a gente queria fazer ó aqui quando a gente mostrou a análise né dos emas no espaço era o que a gente queria fazer pra minimizar aqui essa pulsação de torque tá então pela teoria de processamento de sinais tá vale a pena né que a gente use aqui da modulação por largura de pulso né ela preserva a forma como o inversor consegue trabalhar né ele só trabalha com dois níveis não tem jeito é o que ele dá conta de fazer aqui ó na saída ou ele vai botar o positivo do barramento CC com a chave de cima ligada ou o negativo do barramento CC com a chave de baixo ligada é o que ele dá conta né e a modulação PWM preconiza né a operação aqui com dois níveis né do mesmo jeito que o inversor dá conta de trabalhar e ela nos permite criar um sinal de tensão com um espectro harmônico que favorece a síntese de imãs no espaço que é o que a gente precisa para garantir um sinal de torque controlado e de boa qualidade então a gente vai investir nela a gente vai comutar as chaves né ou seja criar os comandos para ligar e desligar cada uma das chaves mediante a modulação PWM tá existem diversas modulações tem modulação por amplitude é o AM inclusive da rádio AM que a gente escuta né ela tem geralmente é um sinal que tem uma frequência que leva a um comprimento de onda da ordem de grandeza do vão entre montanhas então é um sinal que chega muito longe porque da física a gente sabe que ondas contornam bem obstáculos que tem um comprimento da ordem de grandeza do comprimento de onda da própria onda né então se eu não me engano o nome disso é difração tá mas não estou certo tem que pegar o livro física lá olhar de novo agora o fenômeno eu tenho certeza tá só estou esquecendo o nome a explicação dele é essa com certeza tá então a rádio AM ela tem essa peculiaridade né e a informação é modulada na amplitude das cocianoides tá você vê inclusive por várias décadas foi um dos maiores veículos de comunicação do país né você tinha as estações de AM nas capitais e as pessoas conseguindo pegar sinais né nos rincões do país tá já FM é um sinal de frequência mais alta comprimento de onda mais baixo ele não chega tão longe tá mas você tem um sinal mais rico de informação Frequency Modulation você modula a frequência da cocianoide da onda que você manda no espaço tá e aí o pessoal de telecomunicações assim eles dominam né uma ampla gama de sinais com essa natureza tá tem modulação em fase também da cocianoide você consegue colocar informação no defasamento angular tá e uma coleção de várias outras combinações dessas ok nosso caso aqui a gente está pegando emprestado né um sinal uma estratégia de modulação que eles têm que é adequada ao conversor que a gente tem na mão e ao que a máquina precisa que é a PWM tá bom essa estratégia pessoal ela ela é apresentada em âmbito teórico tem livros que provam inclusive deduzem esse espectro harmônico que eu mostrei tá é eu já até fiz isso em uma aula de acionamentos mas gastou seis horas de aula para fazer essa dedução foram três aulas tá e aí infelizmente não vale a pena aqui porque nós vamos deixar de ver material importante que potencialmente vocês não vão ver em outros locais tá bom então aqui eu estou contando o resultado final se alguém quiser ver a dedução ou seja pegar esse sinal no tempo aqui em cima e chegar nessa estrutura aqui na frequência aqui embaixo tem um livro que tem ela que chama pulse width modulation for power converters então o livro é só dedicado a PWM tá aí o cara prova tá o cara especificamente são os autores né são dois é o Holmes e o Lipo enfim enfim aqui eu estou usando pela escassez de tempo só estou usando o resultado e colocando aqui uma série de análises para a gente ter um aprendizado mais conexo tá facilitar o aprendizado agora tem uma coisa né moçada beleza na teoria de processamento de sinais existe aqui né uma oportunidade mas como fazer uma implementação tecnológica que faça um inversor operar desse jeito tá então aqui a gente tem a ciência perfeito começa por ela mesmo e agora a gente precisa ir para a tecnologia como fazer né para que as chaves do inversor sejam ligadas sobre o critério de modulação por largura de pulso tá que circuito eletrônico faria isso de maneira automática para nós tá então queria abordar isso com vocês agora né tem tem alguns circuitos que fazem é tem como também fazer isso em microcontrolador tá é e aí a gente vai vai explorar aqui uma estratégia para poder sintetizar aqui essa modulação PWM e essa estratégia ela ela é implementada assim uma proposta tá nós vamos conferir inclusive se ela dá certo ou não fazer uma crítica tá a gente vai pegar o sinal de tensão que o controlador gostaria que aparecesse na bobina da máquina né e a gente viu que se a gente colocar esse sinal que a gente gostaria que aparecesse na bobina da máquina como o primeiro harmônico do sinal que sai do inversor efetivamente a gente vai ter sucesso né a gente vai conseguir pegar o primeiro harmônico da saída do inversor e colocar na bobina da máquina beleza então seria esse sinal aqui ele é chamado na teoria de processamento de sinais de modulante onda modulante tá e a gente vai comparar essa modulante com um sinal chamado de portadora tá então a portadora aqui vai ser uma onda triangular na frequência de PWM tá então ela vai dos níveis E sobre 2 a menos E sobre 2 até desenhar os níveis primeiro aqui são os níveis máximos que a gente pode colocar na saída do inversor E aí nós vamos sintetizar um segundo sinal que vai ser uma onda triangular tá na frequência de PWM no mesmo período do sinal PWM que nós desejamos criar tá então aqui tem um período de PWM o primeiro período de PWM e aí a gente vai continuar repetindo essa onda triangular no tempo no segundo período agora no terceiro período da modulação PWM e no quarto e pro resto da vida tá e aí pessoal a a estratégia é para criar aquele sinal PWM quadrado né esse aqui de cima de maneira automática esse aqui seria o que comparar essa onda aqui chamada de portadora com a onda vermelha que é a modulante tá essa portadora aqui geralmente os líderes vão chamar ela de C remetendo a carrier tá e a modulante aqui eles chamam geralmente de M tá então geralmente essa estratégia aqui ela a modulação vai acontecer usando esses dois sinais da seguinte maneira nós vamos pegar né e em cada período de PWM separar aqui ó esse último por exemplo eu tô marcando aqui ó começa lá em cima em mais E sobre 2 depois ele volta mais E sobre 2 de novo ok então a gente vai pegar esse período aqui vou dar um zoom nesse intervalo de tempo então vou ampliar aqui as duas ondas tá aqui a a onda triangular né aqui em escala expandida de mais E sobre 2 até menos E sobre 2 com a duração de um período com a duração de um período for muito grande que é o que nós estamos querendo fazer tá estamos falando aqui da modulante com dezenas de hertz 10, 20, 30 no máximo 60 tá e a portadora aqui nós estamos falando de coisa da ordem de unidades de de kilo de hertz tá então unidades desculpa unidades de kilohertz 10 a 3 hertz tá bem maior do que a modulante tá duas ordens de grandeza então em um período da modulante tá você tem desculpa em um período da portadora azul você tem a modulante quase que constante tá então uma proposta pessoal pra gente criar o sinal de alimentação do inversor seria comparar essa onda vermelha com a onda azul o sinal vermelho com o sinal azul e ligar as chaves do inversor no seguinte critério tá quando a onda vermelha ou quando a modulante for maior do que a portadora que é a onda azul tá digamos que a gente está modulando aqui a fase A né então a gente liga o braço superior do inversor e ao contrário quando a portadora for maior do que a modulante a gente liga a chave de baixo tá então aqui ó por exemplo a modulante está maior do que a portadora nesse intervalo de tempo aqui ó aqui começando aqui né e terminando aqui ó a onda vermelha está maior do que a azul em todo esse intervalo tá então seria um intervalo onde a gente ligaria a chave de cima do braço da fase A vamos ver lá no circuito o que que implica isso né então ligar a chave de cima significa ligar essa chave aqui ó e quando a gente liga ela o VAO passa a ser quanto mais E sobre 2 tá então nesse intervalo de tempo a gente teria uma tensão igual a mais E sobre 2 tá na saída do inversor colocar aqui aqui é o VAO e pelo critério apresentado quando a onda azul que a portadora fosse maior do que a vermelha né que vai acontecer aqui nesse intervalo aqui ó e aqui no final aqui e aqui ó tá a portadora tá maior do que a modulante a gente vai ligar a chave de baixo do braço então ligar a chave de baixo significa ligar essa chave aqui quando a gente liga essa chave o VAO vai ser quanto ó ponto O K E sobre 2 volts e aí chega no ponto A então VAO vale menos E sobre 2 tá nesse intervalo aqui e no final ok ok então seria uma possibilidade para criar uma estrutura automática que faça a modulação para nós no equipamento né comparar dois sinais aqui ó isso você faz com um amplificador operacional operando em saturação tá vou botar os dois sinais aqui ó a modulante e a portadora tá quando a modulante for maior que a portadora ele coloca né a alimentação dele mais VCC tá e quando a portadora que está no terminal negativo for maior que a modulante ele vai colocar a tensão negativa dele que pode ser por exemplo um VDD qualquer vou botar aqui um VCC de 15 volts e um VDD de menos 15 tá isso aqui já é suficiente para criar né aqui o comando das chaves do braço da fase A tá então muito fácil de implementar eletronicamente né é aqui a portadora pode ser criada né por um gerador de onda triangular que também é muito fácil de fazer tá tem no livro do do Cedra como que se faz isso você pega uma onda quadrada integra ela ela vai virando uma onda triangular isso é bem fácil e aqui a modulante vem do controlador tá esse aqui já já é um sinal que nasce aqui do do controlador tá então a implementação é bem bem conveniente ser feita tá agora observa o seguinte que eu apresentei uma proposta assim de como criar um pulso quadrado né que vai que é esse verde que vai ter a sua largura variada quando a gente variar aqui a onda a onda modulante né deixa eu olhar aqui na imagem sem zoom toda hora que a onda vermelha vai variar né a gente vai variar o intervalo de tempo aqui de aplicação do nível positivo do inversor né na saída do inversor então nós vamos modular mesmo a largura dos pulsos tá é fato modula mesmo é fácil implementar a primeira né abordagem tecnológica pra ter a solução né presente no equipamento mas funciona não é será que funciona né um possível argumento seria um argumento de autoridade né eu falo assim ah eu trabalho com isso há muito tempo então funciona porque eu estou falando tá é um possível argumento né mas quando você tem maneiras de verificar isso com evidências é muito melhor né intelectualmente dizendo que você acatar argumentos de autoridade tá então eu queria conferir com vocês se o valor médio dessa onda verde no período que a gente apresentou aqui realmente é igual ao valor da tensão que o controlador gostaria que aparecesse nesse intervalo né então todo esse esforço aqui está sendo despendido para que em intervalos de tempo sucessivos dessa dessa onda azul a gente tenha né um pulso quadrado cujo valor médio seja igual ao valor da onda vermelha que aí aí sim a teoria de processamento de sinais nos garante que o conteúdo harmônico dessa onda verde vai ter como componente fundamental a onda vermelha que é o sinal que o controlador quer que apareça na máquina né caso se tivesse uma fonte de tensão ideal alimentando a máquina tá bom então por esse encadeamento de raciocínio nós vamos ver aqui se o nível médio desse sinal verde é igual ao sinal vermelho o VAS aqui tá pra isso a gente vai usar aqui de semelhança de triângulos tá então tem um instante de tempo aqui vou colocar o tempo igual a zero no início do período aí vai ter um instante de tempo T1 né onde ocorre aqui a comutação da tensão na saída e por simetria né isso aqui é tudo simétrico aqui essa onda triangular ela é gerada aqui com a mesma inclinação na descida e na subida né com o mesmo módulo da inclinação então aqui a gente tem metade do período PWM tá e com tudo simétrico esse último intervalinho de tempo aqui também vai valer T1 beleza bom eu queria então fazer uma semelhança de triângulos aqui pra achar o valor médio dessa onda verde tá a partir dos sinais aqui de cima tá então esse VAO médio aqui de baixo vai ser dado né tirar a média dessa onda verde então vai ser 1 sobre o tempo total que a gente vai avaliar o sinal vezes uma integral de 0 até o tempo total que é o período de PWM vai estar aqui do valor instantâneo do sinal vezes dt bom esse sinal só tem tem níveis constantes durante longos intervalos então tá fácil de integrar aqui vai ser 1 sobre o período de PWM vezes primeiro intervalinho aqui o sinal vale menos E sobre 2 e dura T1 segundos o segundo intervalinho que é onde a gente tem um nível de extensão de E sobre 2 volts o nível é mais E sobre 2 e ele dura o período total de PWM menos 2 vezes T1 né T1 aqui no início e no final por isso 2 T1 tá e por último esse intervalinho aqui que tem um nível de tensão de menos E sobre 2 volts durando T1 segundos também tá bom o período de PWM que aparece aqui nessa expressão ele é constante conhecido né o nível de tensão do barramento CC imposto pelo retificador também é conhecido o que a gente não conhece aqui de acordo com o VAS que é a função de cada nível de VAS o T1 tá você vai mudando essa onda vermelha né pra baixo ou pra cima você vai acabar alterando esse tempo aqui ok então vamos tentar relacionar o T1 com o VAS de referência e aí pra isso pessoal eu sugiro que a gente use semelhança de triângulos aqui ó esse triângulo aqui é equivalente a esse grandão aqui ó tá então os lados correspondentes né preservam a mesma relação não é isso a gente pode falar aqui o seguinte ó aqui você tem esse lado aqui vale E sobre 2 aqui é o VAS de referência então esse lado aqui do triângulo pequenininho está pra esse que é o T1 então o lado ali do triângulo pequenininho vale E sobre 2 menos VAS de referência então aquele lado aquele cateto está para T1 assim como esse lado aqui ó do triângulo grande que vale quanto E sobre 2 mais E sobre 2 aqui pra baixo E volts assim como E volts está aqui pra esse outro cateto que vale quanto período de PWM sobre 2 tá então com essa expressão aqui a gente consegue relacionar o tempo esse tempo T1 aqui que a gente gostaria de avaliar lá embaixo na expressão da tensão média com a tensão desejada tá então aqui manipulando a expressão T1 vai valer isso aqui ó 1 sobre E vezes E sobre 2 menos a tensão de referência vezes o período de PWM sobre 2 tá então lá embaixo onde aparecer T1 aqui na expressão do valor médio da tensão de saída do inversor a gente vai colocar a expressão que a gente obteve aqui ó ok então vamos fazer isso tem vários termos aqui com T1 então vou colocar aí T1 em evidência ó T1 vezes menos E sobre 2 que é essa parcela aqui aqui ó menos E né que é 2T1 vezes E sobre 2 menos E tá e a última parcela menos E sobre 2 de novo tá e a última parcela que sobrou né tem 4 parcelas aqui a soma vai ser essa aqui ó S sobre 2 vezes o período de PWM então aqui manipulando os termos pra simplificar vai ter o seguinte menos E sobre 2 menos E dá menos 3 meio de E menos E sobre 2 de novo né vai dar menos 2E tá mais E mais E sobre 2 vezes o período de PWM bom agora então eu vou substituir aqui ó no lugar de T1 a expressão que a gente deduziu aqui em cima tá pra tentar relacionar o valor médio da tensão de saída do inversor com a tensão que o controlador gostaria que aparecesse naquele intervalo de tempo tá então fazendo esse processamento né a gente vai ver o seguinte ó vem agora o T1 então vou colocar a expressão lá de cima então T1 tá aqui vezes menos 2E mais E sobre 2 vezes o período de PWM tá então processando aqui essa última expressão a gente vai ter a gente vai ter o seguinte dois termos né vou multiplicar esses dois primeiros aqui ó e neles dois o período de PWM aqui vai cortar com esse que tá no numerador tá da mesma forma esse 1 sobre E esse E do denominador corta com esse E aqui no numerador então vai ficar isso aqui ó E esse 2 vai cortar com esse também tá vai ficar só menos 1 ok e o segundo termo da soma aqui vai nos mostrar que esse período de PWM do denominador vai cortar com esse do numerador então o resultado vai dar o que E sobre 2 a gente tá aí fechando a nossa análise é o valor médio de VAO vai ser quanto aqui em cima menos E sobre 2 mais atenção de referência que o controlador tá pedindo pra botar na bobina da máquina mais E sobre 2 aqui cortou cortou conclusão o valor médio que aparece na saída do inversor quando a gente implementa a modulação PWM aqui pela comparação do sinal desejado com uma onda triangular né então esse valor médio desse sinal é exatamente o valor da onda modulante o valor desejado que é o que a teoria de processamento de sinais nos exige pra conseguir garantir que o inversor vai alimentar a máquina com uma tensão fundamental igual aquela que o controlador gostaria que aparecesse então show conseguimos bater a meta a implementação aqui ela é adequada né ao que a gente precisava tá então essa essa estratégia né mostra aqui uma uma forma de se escolher os comandos da chave essa forma de escolha chamada de modulação tá então e a própria modulação PWM ela pode ser implementada com estratégias diferentes então aqui é a gente mostrou uma forma de se ter a modulação por largura de pulsos tem outros cenários outras possíveis formas tá é eu guardei o livro aqui só só pegar o livro pra mostrar pra vocês aqui uma coisinha só um minuto esse aqui é o livro que eu comentei que se mostra né a modulação PWM ele é só de estratégia de modulação PWM olha a grossura dele tá então aqui eu apresentei uma que é muito usada aqui eu não arranhei o problema vou mostrar uma facinha aqui pra poder né isso não realmente essa aqui ela é amplamente usada mas é uma só é uma possível tá é chamada de modulação senoidal modulação PWM senoidal com amostragem regular tá porque a gente pegou aqui ó o nível de tensão da onda modulante no início do ciclo e assumiu ele como constante até o final tá e o sinal variou um pouquinho ok é tem outras estratégias de modulação que você pode fazer o que a gente fez comparar né modulante com a portadora mas aí é com a amostragem contínua então você pega o sinal durante toda a sua variação pra fazer essa comparação que a gente fez aqui tá tem estratégia de modulação pra se implementar por exemplo em microcontroladores que recebe né o modulador recebe na entrada um vetor espacial de tensão e ele calcula os tempos de condução das chaves a partir dos vetores espaciais da tensão comandada chama Space Vector PWM tá e aí lá vai que vai uma coleção delas tá cada uma com uma vantagem e uma desvantagem ok é bom é com essa possibilidade né com os ganhos que nós mencionamos no início da aula né você conseguir ter um conteúdo harmônico do fluxo de baixa amplitude do fluxo harmônico então você tem o fluxo fundamental que você queria ter e você tem um fluxo harmônico tá de baixa amplitude para não comprometer a qualidade do sinal de torque então por conta disso e pela chegada de chaves que viabilizam né esse ligar e desligar em alta frequência que são os LGBTs essa essa estratégia tomou conta dos inversores de frequência né industriais veiculares e nos mais diversos contextos que você queira aplicá-lo tá basicamente todo inversor vai operar com essa modulação tá historicamente né até já se conhecia na teoria de processamento de sinais a característica dessa onda de dois níveis com modulação para poder promover a modulação PWM então na parte científica esse sinal já é conhecido há muito tempo tá só que a implementação dele no mundo eletrônico de potência só se tornou viável com a chegada dos LGBTs tá que são os transistores bipolares com a base isolada base isolada significa que você não tem contato elétrico aqui do do mundo né do coletor do emissor do transistor com a base isso é muito bom porque você isola as tensões do mundo de potência das tensões que o microcontrolador vai trabalhar aqui no mundo de sinais para criar o comando tá então com a chegada dessa chave né possibilitou-se né a a a síntese de um de um dispositivo de potência que você escolhe a hora que ele liga e desliga e pode escolher em alta frequência igual a gente precisava tá as implementações mais antigas usavam o tiristor tá você não escolhe a hora que o tiristor desliga ele só desliga quando a corrente nos seus terminais passa por zero e fica negativa então se você pegar aqui uma máquina dessa por exemplo aqui na fase C tá então a corrente na fase C de estatua ela vai ser uma corrente de baixa frequência né acompanhando aqui o fluxo ela vai ter distorção harmônico harmônica mas ela vai ser basicamente né pouco distorcida né então a amplitude da fundamental é muito maior do que a amplitude dos harmônicos e aí se a gente tentasse implementar isso com o inversor né com o tiristor a gente só conseguiria promover comutação né pra criar o sinal PWM depois que a corrente passasse pelo zero frequência baixa e aí o mesmo problema de pulsação de torque seria observado né com o IGBT presente não né durante um período desse aqui ou meio período desse aqui de operação da corrente desculpa meio período desse do sinal de corrente você consegue ligar e desligar as chaves várias vezes pra criar um conteúdo harmônico de tensão de altíssima frequência e harmônico de fluxo e corrente de baixíssima amplitude tá e aí ele aparece no mercado aqui consolidado embarcando soluções na década de 90 meados pro final da década de 90 tá ele também viabilizou a construção da da injeção eletrônica de carros tá já reduzindo em alguns teraquilogramas a emissão de CO2 tá quando a gente fez a conversão né da estrutura de injeção de combustível do carburador para a central eletrônica tá então a central eletrônica também se vale desse dispositivo aqui ok bom pessoal o meu recado hoje era só esse tá a gente vai continuar abordando o assunto eu mandei pra você semana passada no portal né a marcação de uma prova pra sábado com uma lista de exercícios tá vai abordar só circuitos trifásicos em uma outra avaliação a gente vai cobrir os inversores de frequência eu queria então abrir a palavra pra dúvidas pra considerações vocês tem algum que vocês queiram fazer ô Léo obrigado aí pela aula foi muito interessante valeu em relação a a marcação da prova eu acho que não chegou pra gente não a lista pelo menos eu conferi no portal é esses dias e não tinha lá não o Rafael eu descrevi no texto é pra buscar no livro do Sádico tá então a ideia era era buscar o livro é pra poder fazer entendeu é mas você colocou um evento porque continuou só os avisos o aviso que tinha desde o início do semestre eu não vi nenhum um Obrigado.